Música Com as atividades no mês de abril voltadas para a segurança no trabalho, a Progesp realizou nesta segunda-feira a tenda social. A campanha teve início oficialmente no dia 2, mas hoje, dia 9, está tendo esse momento aqui presencial, vamos dizer assim, onde o pessoal da DAS está vindo com os seus profissionais de saúde fazer atendimento para os usuários que passam aqui no centro de convivência. Independente de ser servidor, aluno ou qualquer outra pessoa, e está sendo feito exames simples como a ferição de pressão arterial, exame de glicose, informações relacionadas à prevenção de saúde e entrega de preservativos. Sim, esse lugar aqui no centro de convivência é um lugar de muita circulação, de toda a comunidade acadêmica, servidor, aluno, as pessoas de fora da UFRN. Sim, sempre que a gente vem aqui fazer esse tipo de trabalho, a adesão é muito grande, principalmente porque as pessoas querem fazer a dosagem de glicose, verificar a pressão. A Progesp lembra que esse mês lançou uma nova ferramenta onde os servidores podem registrar os casos de acidentes de trabalho. O menu está disponível pelo SIGRH. Além da ação realizada aqui no centro de convivência, a Progesp realizará outras atividades durante todo o mês de abril. Para saber mais, acesse nosso site, progesp.frn.br.